Então, nós, eu acho que conseguimos uma vitória muito grande com o Bolsa Família, que é chegar em todo o território nacional, conseguir ter alcançado famílias, seja em região metropolitana, seja na região amazônica. Agora nós estamos já num segundo momento. O ano passado, por exemplo, nós fizemos esse material, que chama Diversidade no Cadastro Único, Respeitar e Incluir, exatamente para que a gente possa entender diferentes públicos. Antes, plantava bem, se alimentava bem na aldeia, mas agora não. Quando chegou a Bolsa Família aposentada, os parentes plantam só para eles comerem mesmo, não é para produzir, nem para fazer farinha, para vir para cá. Antes trazia muitos, mas agora, quando chegou esse benefício para eles, o cartões, a maioria fica com os patrões daqui do município, com os comerciantes, com a senha, com o cartão mesmo, às vezes a letra, tudo, fica tudo com eles. É o seguinte, ele veio buscar o cartão de Bolsa Família dele, para o senhor, e ele precisa do cartão dele. Dela, né? É. Ela só quer isso, só quer o cartão dela. Eu sou um índio também, eu sou índio da Intronia Canamá. Eles falaram comigo, eu emprego, eu quero emprego meu cartão, aí três meses, aí com três meses eu venho, ou com quatro meses eu venho. Aí, como é essa mulher aí, né? Ela disse, Luciano, ela está aí no hospital, ela chegou aqui, estava sem gasolina para subir, aí, Luciano, tu compra uma gasolina para mim, para me subir? Aí, eu quero comprar umas coisinhas a mais também, vou vir aqui com três meses, quatro meses eu venho. Por isso que eu estou com o cartão dela aqui, ela chegou outro dia aqui. Aí, eu falei para ela, né, que, não, menino, ainda tu tem uma pontinha de conta aí para tu pagar. Tá bom? Agora, esse mês que não vai receber agora, aí tu vai pagar. Rapaz, eu tenho mais ou menos uns oito, mano. Oito? É, mais ou menos, uns oito. Fala que o senhor tem mais de cem cartões. Não, o pessoal conversa muito. Rapaz, é todo regatão, mano. Todo regatão. Todo regatão. Todo comércio aqui da cidade faz. Muita gente aí, dessas lojas grandes aí, né, que... As lojas grandes também fazem. Agora, a população indígena concentra o maior índice de severidade de pobreza no Brasil. 40% dos indígenas estão em extrema pobreza, né, crianças indígenas morrendo de diarreia, morrendo de desnutrição. Então, e é direito deles, são cidadãos como qualquer outro brasileiro e tem os mesmos direitos. Então, talvez a gente vá ter que encontrar, e é esse o esforço que a gente vem fazendo agora, nesse momento, para encontrar como chegar garantindo direitos para essa comunidade, mas também respeitando cultura. Uma coisa é ele ter direito, né, como brasileiro. Outra coisa é a gente também, ao levar o Estado, acabar desorganizando essas comunidades. Então, tem uma linha tênue aí que a gente tem que ir trabalhando. Então, tem uma linha tênue aí que a gente tem que ir trabalhando.